É impossível, não adianta. Tem um jeito de você conseguir isso. É impossível, não adianta. Por que você não faz o que eu te falei isso? Você está perdendo o jeito de você conseguir isso. Você já parou para pensar que o seu sonho de conquistar a sua documentação e poder visitar a sua família quando você quiser pode estar ao seu alcance? E é nesses momentos complicados que precisamos tomar uma decisão. E a hora de decidir é agora. A nossa equipe está preparada para atender o seu caso. Entre em contato conosco. Leão Group. Leão Group.